E aí galera, beleza? Sou o Cenouros, estou aqui na escola Queda Livre domingo Já chegou muita gente aqui, vamos achar uma maluca da Vanessa, olha aí E aí Vanessa, tudo bom? Tudo bem E aí, o que você veio fazer aqui em Goituba? Eu vim dar o meu último período de vida, vou pular de paraquedas Eu não vou saltar com ela não, eu não vou querer essa barca furada não, quero fazer muito salto ainda Mamãe, esse guru de vida não cobre, viu? A senhora vai ter que tirar do rosto da senhora O desafio é o seguinte, 40 segundos de queda livre, 120 por hora, desanilha total, tamo junto? Bora Quem veio com você nessa barca furada? Meu primo que colocou aí Você que trouxe a nossa fita aí? Eu que trouxe, atrás de outros primos que furam a gente mesmo Vocês só na torcida aí, não vão saltar nada, tá fácil, hein? Tá tranquila? Tô Quero ver, então vem cá, vamos esperar ele terminar aqui Agora, vamos atender Em Seu Seun Seu Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Beleza! Ae! Caraca, eu estou muito louco! Vai abaixar o seu ônibus! Beleza? Parabéns! Caraca, eu estou muito louco! Vai abaixar o seu ônibus! Beleza! Veja o meu plano! Olha! De novo, o meu coração! Um abraço! É isso aí! Você está formando aí! Vamos curtir! Parabéns! Quer aprender? É... E aí, Tim! E aí, Espírito! Obrigado.